Com certeza você não consegue imaginar uma sociedade sem famosos, sem cantores e sem as estrelas que a gente é acostumado. Mas você já pensou viver em um país onde tudo isso não existe? Esse país existe e é a Coreia do Norte. Antes eu peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e claro, compartilhe o link da notícia para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades e muito mais de curiosidades. Agora, a The Moran Big Bang é uma banda conhecida como Moran Haio. Orquestra é um grupo musical feminino da Coreia do Norte, cujos membros originais foram selecionados pelo líder supremo do país, Kim Jong-un, tocando estilos interpretativos de pop, rock e fusion. Eles são a primeira banda totalmente feminina da República da Coreia do Norte e fizeram sua estreia mundial no dia 6 de julho de 2012. O estilo musical variado foi descrito como sinfônico porque está juntando diferentes tipos de som e terminando em um resultado muito bom e agradável. Além disso, a fundação da banda moderna é vista como reconhecimento de que várias outras bandas de música leve, como a Washington, saíram de moda. Características da banda Boomerang surgem que é uma resposta ao sucesso de Haosul Coreano, Coreia Web e Contemporânea. De acordo com a CNA, Kim Jong-un organizou uma banda Boomerang como exigido pelo novo século, motivado por um plano grandioso para provocar uma reviravolta dramática ao campo da literatura e das artes este ano, na qual começa com o século de Juche, Coreia. Vale lembrar que a banda faz canções temáticas, alusivas normalmente ao partido da Coreia. As canções normalmente são engrandecendo os líderes supremos da Coreia. A banda estreou no dia 6 de julho. Foi uma apresentação com imagens de cultura popular ocidental e música. Essa banda foi apresentada ao mundo. Desde a sua estreia, o visual extremamente ocidental da banda foi consideravelmente diminuído. A segunda aparição da banda, em uma comemoração da Guerra da Coreia, serviu como lembrante de que o repertório excepcional da estreia não foi mudança completa na política cultural norte-coreana. Em 2013, a banda desapareceu do público em meio a rumores de um expurgo de músicos clássicos em Pyongyang. Vale lembrar que as pessoas da banda não podem ser mais famosas que o líder da Coreia, o líder supremo. Ou seja, por mais sucesso que a banda faça na Coreia do Norte, Coreia do Sul e China, os cantores continuam anônimos. A mídia não dá qualquer ênfase aos cantores. Inclusive, não dá qualquer ênfase sequer às pessoas que fazem parte dessa banda. O ênfase sempre são as letras das músicas e o que elas dizem sobre o líder supremo. A banda se apresentou em um show em Pyongyang, celebrando o início de 2019, sem o líder anterior da banda, Yong Song Ho. Vale lembrar que essa banda é formada por mulheres. Ao contrário de qualquer outra orquestra coreana, a banda Barong consiste apenas de mulheres, contraste com as bandas femininas sul-coreanas. Os membros da banda tocam seus próprios instrumentos, devido à educação musical norte-coreana que aspira a precisão e precisão. Suas habilidades de jogo são descritas como muito realizadas e apertadas. O grande número de membros permitiu-lhes tocar uma variedade de diferentes estilos de música, bem como alguns arranjos tecnicamente desafiadores. Os membros da banda ocupam altos escalões no exército e, com exceção da estreia, têm aparecido em público em uniformes e com insígnias. Assim, a banda é fato uma orquestra militar. Em uma vez que a banda pop, após a estreia, a extravagância das roupas e joias foi atolada. Os penteados encurtados e os membros da banda supostamente foram colocados em uma dieta, para fazê-los aparecer uniformes em tamanho. As pessoas da banda, a gente tem Os cantores da banda, no caso as cantoras, é Em 2017, a líder da banda foi nomeada para o comitê central dos partidos dos trabalhadores. Ela liderou uma equipe de quatro pessoas que visitou a Coreia do Sul, para discutir os preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno. A banda é imensamente popular na Coreia do Norte. Os visitantes do país relataram pessoas dançando músicas da banda Morambong nas ruas e lojas, fechando durante apresentações de televisão. Um crítico disse que as meninas Morambong não são o que você espera de um regime totalitário, fora de moda. O cinza é o novo cinza, suas saias são curtas, o cabelo estado de moda e a música dançante. Poderia apenas passar como uma entrada na Eurovision do Azebejão. Outro revisor disse, devemos ter cuidado, no entanto, para não ver esses artistas talentosos vestidos com trajes chamativos como novos arquetipos para a nova mulher moderna na República Popular da Coreia do Norte. De acordo com a teorização de Nicola Dimen, da representação feminista na música popular, seria irremediavelmente ingênuo declarar que tais táticas são exclusivamente empoderadoras em sua influência. Agora, outro comentarista disse, se existe um candidato que pode representar a borda de uma possível invasão do K-pop, certamente a banda Morambong, que estreou em um concerto para Kim Jong-un em 2012. Enfim, vale lembrar ainda que ambas pessoas dessa banda são do alto escalão da Coreia do Norte. Então, se um dia você for a Coreia do Norte e esperar ver, por exemplo, qualquer pessoa que não seja do alto escalão militar ou ainda que não tenha sido escolhida pelo ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, como famoso, isso nunca vai acontecer. Porque na Coreia do Norte, tecnicamente, só quem é famoso são os líderes. As bandas são normalmente uns contratados do próprio governo. Enfim, o que você achou da Coreia do Norte? Você se aventuraria em cantar na Coreia do Norte? Você gostaria de ser também membro de uma banda lá na Coreia do Norte e cantar músicas somente dirigidas ao líder, por mais que sejam boas? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Fui, galera! Fui, galera! Fui, galera! Fui, galera! Fui, galera!